Eu gosto de cachorrada De mulher safada Eu tô sendo honesto Pego pela mão, levo pro beco pra sarrar É só pra eliminar Na treta ou no hotel Nós vamos fazer sexo Tu nu não presta Eu não presto Tu nu não presto Eu não presto Eu vou na vida errada E que se for do resto Tu não presto Eu não presto Tu nu não presto Eu não presto É mais um lançamento É o tipoque do complexo Eu gosto de cachorrada De mulher safada Eu tô sendo honesto Pego pela mão, levo pro beco pra sarrar É só pra eliminar Na treta ou no hotel Nós vamos fazer sexo Tu nu não presta Eu não presto Tu nu não presto Eu não presto Eu vou na vida errada E que se for do resto Tu não presto Eu não presto Tu nu não presto Eu não presto É mais um lançamento É o tipoque do complexo E que se for do resto Eu não presto 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 Obrigado.